Olá, Notícia F1 chegando pra você! Fernando Alonso recebeu uma nova penalidade após o fim da corrida da Arábia Saudita, e com isso, ele perdeu o terceiro lugar. Saiba o motivo neste vídeo. Mas antes, uma novidade aqui no canal, pessoal. Criamos um conteúdo exclusivo que conta a história da Fórmula 1. Talvez você já saiba, o campeonato Fórmula 1 começou em 1950, mas você sabia que existiam diversas outras corridas antes e até mesmo campeonato mundial? Pois é, preparamos um conteúdo super bacana que traz os detalhes desde a primeira corrida da história ao surgimento da Fórmula 1. Acesse o link aqui da descrição, ok? Fernando Alonso fez o que lhe cabia no GP da Arábia Saudita. Largou bem, assumiu a ponta na frente do Pérez, depois perdeu a posição para o próprio Pérez e no final, chegou apenas atrás dos carros da Red Bull, que nesse momento estão em outro nível. Alonso foi para o pódio, recebeu o troféu, mas cinco minutos depois, a FIA comunicou que ele recebeu mais dez segundos de punição e perdeu o seu terceiro lugar. O motivo foi que Alonso já havia recebido uma primeira punição de cinco segundos por o carro estar muito à esquerda da marca de largada no início da corrida. Os quatro pneus precisam estar dentro da marca de largada. E quando ele foi para o box, pagar a penalidade, ninguém dos mecânicos poderia encostar no carro até que os cinco segundos passassem. Mas pelo que as imagens indicam, um mecânico tocou com um macaco no carro no momento em que Alonso estacionou. E aí, batata, nova punição. Foi adicionado ao tempo do Alonso mais dez segundos. Com isso, ele caiu para a quarta colocação e George Russell assumiu o terceiro lugar. Uma pena para o Alonso, pois seria o seu centésimo pódio da carreira. Alonso apenas disse Se tivessem me dito que eu teria uma punição de dez segundos, eu teria me esforçado mais. Foi uma corrida de gestão. Apesar de tudo, estou satisfeito. Uma pena não conseguir o pódio. E é isso, pessoal. Deixe aqui o seu like, seu comentário e também dê uma olhada aqui no nosso novo conteúdo exclusivo na descrição, ok? Valeu, tchau e até mais.